Tão cheia de certeza, você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontras, ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada Não culpa não, que essa dor aí logo passa E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse, ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor aí logo passa Me faz ela logo passa Me faz ela logo passa No amor Me faz ela logo academicia Te amor Me faz ela logo Eu te amo